Eu, em relação à rádio, eu tenho muito medo, porque, sabes que eu sou mega fã deste podcast. Então, eu converti-me rapidamente a mudar hábitos. Portanto, eu ouvia rádio, meia-itariamente, em circuitos, portanto, quando estava no carro, no trânsito. E, portanto, gostava até daquele elemento de ser surpreendida pela música que ia dar a seguir. Às vezes, eu me disse assim, mas como é que eu não uso rádio? Não faz a tua playlist e vens ouvir das músicas que tu gostas? Mas eu gosto de surpresas, eu adoro ser surpreendida. Portanto, acho o máximo, na rádio, de repente, dar uma música que eu não estou à espera. Porque na playlist, por muito que eu ponha aquilo em aleatório, eu sei quais são as músicas que estão ali. Portanto, numa rádio, eu vou sempre ser surpreendida, porque, de repente, aparece um locutor novo que diz uma graça qualquer. Há uma notícia de última hora, há qualquer coisa, tipo uma informação sobre o trânsito. Só que o que é que aconteceu? Eu falo por mim. Podcasts, Spotify, notícias de última hora sobre o trânsito. Não preciso, tenho o Waze com alertas, tipo, em real time. E, portanto, isto está tudo muito complicado. Portanto, eu não sei. Eu sei que as rádios também têm vindo a fazer um esforço muito grande por se adaptarem. Acho que a ligação ao digital ainda não é feliz. Não me parece que ainda tenha conseguido dar o salto para conseguir ter ali o seu lugar. Mas tenho expectativa que consiga. Pronto, basicamente é isso. Pronto, basicamente é isso.